Ih, tá telando. Ai, tá telando, tá telando. Falar da boa, chat. Usa as duas armas aí, Luke. Quero... Caralho, mentira! Não, não, calma, calma isso aí, mano. Isso aí vai vir pra ranqueada? Isso aqui é pra ranqueada? Isso aqui vem pra ranqueada, chat? Tá doido! Não, dá não, mané. O Widdleson é uma pulseira. Não, mas, mano, se os caras botaram isso aqui, mano... É porque vai vir, mano, pra ranqueada. Tá chuvendo! Ah, desgrameira! Não, para, para, para. Para! Para com isso, Garena, moleque. Que isso, cara?